Demorou, mas chegou, demorou, mas chegou Vambora! Forte abraço, rapaziada, veja uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia Uma boa madrugada Não sei que hora você vai estar ouvindo esse mega retrô do Marcão É o mega retrô do Marcolão Do Complexo do Rodo Do Antares Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Vambora, vambora E ao vivo, valeu! Esse aí é velho da glória, final Tem gravição? Se liga aí, vagabogagem DJ Bartão O Fica das Galáxias É o rodo, borra É o rodo, borra Vambora! Vambora! Vamos começar devagarzinho, valeu! Só agarra na cintura dela Devagarzinho, fala pra ela Dona & Dona & Yohá Vambora! Que delícia! Vambora! Dona & Yohá 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 Seu mega retrô, cara! Seu mega retrô, cara! E aí, P.U! Seu mega retrô, cara! Oh, irmãzinha, mas continua assim, levando a caçula pra porra do mau caminho. Senta, senta e rebola. Senta, senta e rebola. Tu senta, tu senta, tu senta! Oh, saudade do meu parceiro G3. Quem curtiu? Soldade do G, porra! Esse ritmo é diferenciado! O arco é posicionado! Só pra quem viveu! Vai dizer que nunca! Tirou a minha calcinha e meteu o pau gelado! O arco é posicionado! 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 Tirou minha calcinha e meteu Pão gelado Pão condicionado Pão condicionado E só tem dentro do rumo O retiro vem pra trabalhar Jamba na linha pra que aquela salva Chega gelado Pão condicionado 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 Esse é o ritmo Um pouquinho de tudo que rolou, valeu Quem lembra do Marcolão? Te deixar louquinha Fudeu Vou te deixar Joga no copo dela Fudeu Respeito dos embarcanhos da tropa do poder, por favor Nós que é o tempo, nós que é o controle Hoje é o dia Aonde tu tiver Lá os cria do Jota Alô rapazeira do Congo Alô Marcolão Caralho Sai da frente Jogar no copo É o rosto É o rosto, porra É o rosto, porra É o rosto, porra Olha os cria da colina Ela senta no tanhota Ela senta no tanhota Colinó era pica, hein É o rosto, porra É o rosto, porra Você é o protéber no Largo do Bigode Sarra, sarra, sarra Presta, febe, febe, vou volando Viu a viranha Presta, febe, febe, voando Parta, febe, febe, voando Presta, febe, febe, voando Vai da senta no tanhota Pois eu sou cano na buceta, pois eu sou cano na buceta Pois eu sou cano na buceta, por pego pra não parar Esquece, não tenho buceta, infesa, pode dar no meu... Voz, voz, xingê, não vai mais se chamar VN da Glória Voz, voz, xingê, vai se chamar o bra... O brabo do YouTube E aí? E aí, colidão! Ó o quebrado afirme, porra! Puta que pariu! Joga pro alto que é sucesso! Então vem, então vem, então vem! O cabinet do rosto, olha, te deixou maluco Te deixe, deixou maluco Te deixe, deixou maluco Ela sentou, ela sentou 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 E revolou, girou na minha pica, tipo o barabundo Sente a envolvência Sente a envolvência Sente a envolvência, garoto Sente a envolvência, garoto Ela senta, senta, senta Ela sentou, ela sentou Ela sentou, ela sentou Ela sentou, ela sentou Te revolou, girou na minha pica, tipo o barabundo Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Não senta! Senta, senta, senta É só aqui, gata Vambora! Só pros cria Só pros cria Rodo um, rodo dois Tira um pra caralho, pra caralho O rodão do rodo Tira um pra caralho, pra caralho O rodão do rodo Vai furar eles todinho E já no outono, primaverona Aqui no rodo Aqui no rodo Aqui no rodo peso Dizendo a bonte do rodo Para tudo nascendo Dizendo a nossa família Dizendo a bonte do rodo Para tudo nascendo Dizendo a nossa família Atenção crianças, não fiquem na lua O terrível homem mau está ali no bar É nesse ritmo Que ritmo de festa, porra E aí É ritmo, é ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem É ritmo, é ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem É ritmo, é ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem É ritmo, é ritmo de festa A lourinha de Santa Cruz falou pro Rex Tu não presta, ele falou, vem aqui pro rodo, vem pra tu ver É ritmo, é ritmo de festa, vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo, esse é a pegada É ritmo de festa, a novinha ficou chapada Tava junto com o macão de lança, já bateu de festa Ele falou pra ela, olha a novinha, olha a novinha É ritmo, é ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem É ritmo, é ritmo de festa Vem pra ver, vem, vem, vem Se liga nessa Uma das mais tocadas no complexo do rodo Quando tocava, fudeu Segura, segura Manda o passe, manda É o teu momento Joga Agora, vem Quem pegou o Marcolan? É de lado, de lado Bota na cruzada, menino Pensa devagarinho, 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 devagarinho É de lado, de lado Bota na cruzada, menino Pensa devagarinho, 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 devagarinho Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho É de lado, de lado Bota na cruzada, menino Pensa devagarinho Isso é coisa de outro mundo, porra! Vai devagarinho, devagarinho Que delícia É de lado, de lado É de lado, de lado Bota na cruzada, menino Pensa devagarinho, 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 devagarinho Que delícia Que delícia Vambora! Caralho! Não quebra! Não quebra! E aí? Que delícia Que delícia É de lado, de lado Bota na cruzada, menino Pensa devagarinho, 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 devagarinho Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia É de lado, de lado Bota na cruzada, menino Pensa devagarinho, 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 devagarinho Que delícia 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 Dá pra ficar parado? Dá não, broma Devagarinho, devagarinho Puta Merda! Vai! 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 금ícia, declinctia Que delícia Que delícia É de lado, de lado, catorra cruzada Devagarinho, devagarinho E se mudaria a cach mistakes Olha com ele mesmo! Ele é da glória, porra! Olha o que eu falei, a vida é proibida Olha a gordinha, é o rosto porra Eu tô cantando aqui, a vida é uma escola Sabe que bloco é esse? Esse é o bloco da Marcola Sabe que bloco é esse? Esse é o bloco da Marcola Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Esconda a envolvência, vai! Tu não curtiu o bari do rodo? Olha o que eu te falei, a vida é proibida Olha a gordinha, a gordinha bandida Eu tô cantando aqui, a vida é uma escola Sabe que bloco é esse? Esse é o bloco da Marcola Sabe que bloco é esse? Esse é o bloco da Marcola Isso aqui é ritmo de outro planeta, porra! Aqui é ritmo galáctico Pega nunca! Não vai pegar nunca! Esse é o bloco do rodo O sorriso é o terror O mano pego é o terror O maiquinho é o terror DJ Marcão já deu papo É o terror da favela, aqui no baile do rodo Passo 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 Eu sei que tu tá quebrando Não quebra É o band do rodão Tá queimando aquela carne Aquela piscina bolada Bola a piscina porra Eu sei que tu tá quebrando Aquela sarrada Manda caralho Tu vai parar como? Fala O moleque é grito o outro Não sou de brincadeira A treze é tu por hora sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita sim Sarra pra direita Sarraа Sarra As meninas e os meninos Estão dançando essas dedas Tipo a cidadecastica sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita sim Sarra Vamos nesse ritmo! Vamos manter, vamos manter DJ Barcão, o Fica É o rodo, porra E o rodo é o que? O rodo é o que? Onde o rodo é mal, muito mal, muito mal História gênia que ainda faz anal Onde o rodo é mal, muito mal, muito mal Nele da glória! Seu safadão Vere TODO Posta Vou acertar O pão do teu caneto Boa pegada O pão do teu caneto O pão do teu caneto O pirata é louco Nós é muito louco Com a tropa do ruto Bota pra cantar Só bela perigo Com a tropa do ruto Bota no ar Ele veio te agar É pegada violentão O pica das galáxias É o ruto, porra O ritmo não cai nunca É o pique do marco do ruto, porra Encostar pele e sarra Encostar pele e sarra A parada Encostar pele e sarra Encostar pele e sarra Encostar pele e sarra A parada A parada Não fica desanimada Tudo na vibra tem fim A parada A parada De querer falar de mim Tu sabe, vai ser gostoso Um amor maravilhoso Não consegue me esquecer Te deixo pegando fogo Tu sabe, vai ser gostoso Um amor maravilhoso E não consegue me esquecer Te deixo pegando fogo Então para de carro Eu falo com orgulho Tu sabe que eu sou foda Eu sou pica do bagulho Eu sabe que eu sou foda Eu sou pica do Só putaria pra ela Só putaria Encostar pele e sarra Encostar pele e sarra Sarra Respeito sim Marcando a tropa do roda aí Por favor, caralho Nós que é o trem Nós que é o controle Tu entendeu? Puta merda Joga pro alto, porra Tudo que é sucesso É aqui, porra Essa pegada é monstra Segura, segura Vambora Deixa cair, porra A troca, a troca do rondo Calão que quero ter A troca, a troca do rondo Calão que quero ter Pode, 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 pode A troca, 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 a para você, da todo lado a troca do rodo tá louco e quer fuder mede com as minhas amigas que eu vou fuder Se liga aí, vai na verdade Tijão, o Pika, é o Galaxi É o rosto, porra Ela quer hotel, ela quer elogia Elas querem patrinha Mas uma filha te burrou Só pensar em dar bucê Ela ganha pau, ela ganha pau Ela ganha pau, ela ganha pau Ela ganha pau, ela ganha pau Esse é o rosto do rosto Que vai mandar pra espirar Tem que focar, focar, focar Tem que focar, garota Foca, sua louca Depois que tu der aquela bocada Aquela cuspida Aí começa Puta merda Puta merda Passou logo dois pro chão O rex olhou pro magão E disse assim Lança do rodo é muito bom Lança do rodo é muito bom Eu puxei da house e me parei Foi lá no chão Lança do rodo é muito bom Lança do rodo é muito bom E foi verdade mesmo Bagulho foi doido No chão Lança do rodo é muito bom Lança do rodo é muito bom Eu puxei da house e me parei Foi lá no chão Lança do rodo é muito bom Lança do rodo é muito bom E aí meu gordinho preferido Beijão rex, tamo junto Puta No chão Lança do rodo é muito bom No chão No chão Lança do rodo é muito bom Se liga aí Vá na vontade DJ Bartão O círculo das galáxias Essa é a É o rodo do Lava um caô do caralho essa música Puta merda Era merda ele é certo Então puxa Ai vou te falar Ai vou te falar vamos tomar os zigo de camarada ai ai eu te falar ai ai vo te falar ai ai ma 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 vamos tomar os zigo de camarada Vamos cobar saboteu camarada Alisa lá NGH, R, PM, NJ Os drais antes pro alto Que o bonde do do nächste Vai pular dentro do sapo O bonde do nue Vai pular dentro do sapo O bonde bate o indignante O bonde bate o pato O bonde bate O bonde bate o pato Oonde bate o pato Pra dentro do Spo Onde bate o gro Witch Pra dentro do Spo Ai 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 Vou te falar Ai 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 E tu puxa o trem Você me fala Vambora! Vamo tomar, vamo tomar, vamo tomar Mais meu copão Vamo tomar, vamo tomar Vamo tomar um zigo de camarada Ai 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 vai Vamo tomar os zigo de camarada E ai! Já conseguiu ficar parada? Vamo tomar saboteca marido Já conseguiu! Não para! O resto! É violento mesmo A pegada é violenta Vambora! Vai começar a mudar areia no entigo gostoso Ela desce rebolando quando vê o ponte vindo Ela desce rebolando quando vê o ponte vindo Rebolo para a fazenda Rebolo para a colina Rebolo para o Jaú Rebolo para os prédios Rebolo para a marcola Rebolo para a praça Ai, ai, que bonito Ai, ai, que bonito Mais novinha do rosto Rebolo em cima dos pines Ai, ai, que bonito Mais novinha do rosto É mole em cima dos pines Vamos juntar um porra Quando vê o ponte vindo Ela desce rebolando quando vê o ponte vindo Rebolo para a fazenda Rebolo para a colina Rebolo para o Jaú Rebolo para os prédios Rebolo para a marcola Rebolo para o Jaú Ai, ai, que bonito Mais novinha do rosto É mole em cima dos pines Ai, ai, que bonito Mais novinha do rosto É mole em cima dos pines É mole em cima dos pines Ai, ai, que bonito Ai, ai, que bonito Mais novinha do rosto É mole em cima dos pines Segura mais uma 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 Esse é o bondido rudo que só tem que eliminar Vai pegar nunca, porra! Saca, saca, sacanagem, saca, saca, sacanagem Esse é o bondido rudo, é o bondido peru covarde Segura tudo! Saca, saca, sacanagem, saca, sacanagem Só os covarde manda pra ela! Saca, saca, sacanagem, sacanagem Esse é o bondido rudo que só tem que eliminar Saca, saca, sacanagem, sacanagem Esse é o bondido rudo que só tem que eliminar Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho! O bondido rudo que só tem que eliminar Mas segura a onda, cara Então vambora, rapaziada Vambora É muito fácil Putaria aqui no mundo, tá fora do normal Ela vai comer buceta até o carnaval Joga buceta que eu jogo meu pau Joga buceta que eu jogo meu pau Joga buceta que eu jogo meu pau Ao som do carnaval Taca pica na novinha Bota ela pra mamar Taca pica na novinha Bota ela pra mamar O bonde do roda é foda mesmo Cachar cheio de novinha no pente No pente No pente Novinha da tchequinha Novinha do anão Não vai comer buceta do Natal ao carnaval Novinha da tchequinha Novinha do anão Não vai comer buceta do Natal ao carnaval Mas nós tem roda de novinha Nós tem real e amante Ai meu Deus do céu Com o negócio é tão importante Mas nós tem roda de novinha Nós tem real e amante Ai meu Deus do céu Com o negócio é tão importante Vambora Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tem uma nova É Tá sentindo a diferença? Se ficar puto é pior Vambora E assim Tu manda É no cu Na vagina É no cu Na vagina As piranha mais famosa São as puta da colina É no cu Na vagina É no cu Na vagina As piranha mais famosa São as puta da colina Essa menina é total flex Ela forte e dose Tenta com a buceta Me pula com a ponta Tenta com a buceta Me pula com a ponta Sai aquecendo Sai aquecendo Olhando a minha piroca Olhando a minha piroca Olhando a minha piroca Quando ela passa Eu mexo com ela Quando eu passo Ela mexe comigo Quando ela passa Eu mexo com ela Quando eu passo Ela mexe comigo Ai, ai, ai Que piranha Ai, ai, ai Que piranha Tu passou na minha frente E eu sarei na tua buceta Só pra tu ficar esperta Passou, sarrou E até que eu gostei Estava na onda Então meio freu Vou aproveitar Que ele também calou Vou passar com ele Que eu fosse a rádio E ai Agora, agora, agora Acho que violência, garoto Não vai Para ouvir a tristeza do rosto Para ouvir a tristeza do rosto Sacar, você tá suado E que nós tá do mal nervoso Para ouvir a tristeza do rosto Para ouvir a tristeza do rosto Sacar, você tá suado E que nós tá do mal nervoso De tanto falar de tu Tu apareceu de novo Puta, puta que pariu Vai começar a putaria no rosto Vai começar a putaria no rosto Vai começar a putaria no rosto O Matão já deu papo O Rari já deu papo Vai começar a putaria no rosto Se liga aí, banda mudagem Vai começar a putaria no rosto Por que sofrem a putaria no rosto Vai começar a putaria no rosto E pra quem se amarra legal Pega essa pegada Então vamos Fica a vontade Fica Vambora Diferente né É diferenciado Nada pra fazer Só tô ando baseado Daqui não saio Daqui não vou sair O massa rolando Pra todo lado Onde do ano gosta de fumar Então o massa rolando Pra todo lado O nosso monte fica só no baseado A merda Puxa camarro no filim Tô fumando com o Marcão Tô fumando com o Raim Vai A merda Puxa camarro no filim Tô fumando com o Marcão Tô fumando com o Raim Marcão vai te tacar a piroca Raim te tapa a piroca Nós é o terror da fada Mas saca canela Mas sacanela O Marcão que tá mandando Raim que tá mandando A canela Ode ela Impr wedge a piroca na chota dela Aquele tesão de urso E quem lembra dessa época? Aquele tesão de urso Esses caras são sinistros Se ligar nessa parada Pra tentar no rodo virgem Sai daqui de escavação Calma, relaxa na hora Piroga encaixa Calma, relaxa na hora Piroga encaixa O Marcão pra arrancar o cabal Faz ela de namorado Tiago pra arrancar o cabal Faz ela de namorada Faz ela de namorada É o desejo pra mulher É o desejo pra mulher É o desejo pra mulher Piroga encaixa O que se baloca em lá? O que se baloca em lá? O que se baloca em lá? DJ Marcão Engole, engole, engole Agora sem querer Menos empresários Engole, engole, engole Minha filoca vai ganhar uma medalha Minha filoca vai ganhar uma medalha No tal que hoje tem, você tá na batalha No tal que hoje tem, você tá na batalha Novinha Tem um pouquinho de puntarinha Novinha Tem um pouquinho de puntarinha Dá licença Abre o espaço Dá licença Abre o espaço Dá licença Abre o espaço Abre o espaço Cheira caminho Bota a ti Bota a ti F Bota a ti Bota a ti F Bota a ti 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 Esquerda Alacoche De Nápico De Armani É só Peçon da Abstra Bota De Vou descer com meu Neota Reco De Ref Hoje tem o fuducinho, vou zoar da multidão, Vinicinho tá cantando E a rapaziada curte, na onda da balinha, na onda do lança-perdiga Que tu quer putaria, pode vir que o bonde tem Que a tropa do, não rende pra ninguém Que a tropa do, não rende pra ninguém Olha só, agora sem querer menos de prensa, ninguém Não, 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 não DJ Marzão, o Pico, eu sou ele, o Cicigão, ouço o que eu tô te dizendo Eu sou o cara do mundo, o cara do mundo, o cara do mundo, o cara do mundo É o rojo, porra, o cara do mundo, o cara do mundo, o cara do mundo Eu sou o cara do mundo, o cara do mundo, o cara do mundo Olha só, agora sem querer menos de prensa, ninguém Esse é o rojo, o coelho, 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 Só cuidado Pra tu não se machucar Vem, mas vem devagar Então rala Tô se selar na tua queca E se selar, e se selar, e se selar Na tua queca, na tua queca No grelim, no grelim No grelim, no grelim toma a linguagem No grelim, no grelim, no grelim toma a linguagem Um bandido não tem comade nessa cara Sete na buceta, ele deixa a sangue apobonada Que é pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem maçã O DJ Marcão é comadina sacanagem É de na buceta, ele deixa a sangue apobonada Que é pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem maçã Que é pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem maçã Que é pau, que foi ele? Foi aqui, mas tomou Pou, que foi, que foi, que foi, que foi Esse é o bote, que é pra quem está estrelado DJ Marcão, o Pica Dez Galáxias É o rojo burra Agora sem querer menosprezar ninguém Vambora É isso Tamo junto, rapaziada 45 minutos Só de pau dentro direto Infelizmente Não dá pra colocar tudo Mas vai sair o terceiro Mega Retro Em breve Vambora Desde já agradeço Tchau 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 Tchau